Estimular a comunidade escolar a desenvolver o gosto pela leitura. Este é um dos principais objetivos do programa Leiturarte, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e pela Prefeitura de Piripiri. Durante o ano, as escolas trabalharam com oficinas de leituras, rodas de poesias, oficinas de desenho, texto, teatro e dança, e o fruto de tudo isso é o primeiro livro da cidade escrito por alunos da Rede Municipal de Ensino. Nossa atividade de encerramento do ano letivo, hoje a gente faz a combinação desse projeto aqui na praça, com todas as escolas, tanto da zona urbana como da zona rural, e mostra, registra em um livro de boa qualidade, colorido, as atividades desenvolvidas durante todo o ano de alunos, tanto da zona rural como urbana, e mostra a capacidade artística, intelectual, hoje é referência, então a gente fica muito satisfeito e agradecido dos colaboradores, dos professores, dos coordenadores, dos diretores que auxiliaram nesse projeto. O projeto atinge alunos do primeiro ao quinto ano, pode se expandir para alunos até do nono ano, no ano que vem, quem sabe? É isso, a gente teve esse projeto esse ano piloto, e aí a gente vai reunir a equipe para ver os pontos positivos, que realmente foram bastantes, e pretende se estender até o nono ano. As melhores produções foram escolhidas para a edição do livro que contém 30 textos escritos por alunos do primeiro ao quinto ano da Rede Municipal. É uma criação minha. Fala de que o seu texto? Sobre duas coisas, diversidade. Aí ele fala de um que um é velho, o outro era novinho, um tinha carro, outro tinha fusquinha, um tinha uma casa que podia ter tudo o que ele quisesse, e outro nem tudo. Eu me sinto alegre por participar do livro. Você gosta de ler? Já tinha esse hábito de ler e escrever também? Sim. E eu gosto muito de ler. Eu me sinto muito bem por ter representado a minha escola e ainda feito um livro. Fruto de um trabalho iniciado em 2013 pela então secretária de Educação, professora Eliana Maria da Silva Teles, em memória, o projeto conta com o apoio total da gestão municipal através do prefeito Odival Andrade. A culminância do projeto teve direito a caminhada pela manhã no centro da cidade fazendo a divulgação do evento e a noite foi marcada com uma grande festa na Praça da Bandeira, com música, dança, teatro, poesia e autógrafos.